Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de uma série sobre os melhores investimentos para 2020. Eu estou aqui com a Laila Rebouças, que é coordenadora do comercial. Eu pedi para ela vir aqui, dar uma geral no que a gente tem que ficar atento daqui para frente, porque o ano já virou, já acabaram as férias, já passou o carnaval, já teve aquele sacode no mercado e é mais uma razão para você ficar atento ao seu bolso, porque o juro deve continuar baixo. Então, continua não sendo tão automático, tão tranquilo você conseguir um rendimento maior, que é toda essa discussão desde quando os juros começaram a cair. Mas agora eu vou deixar a especialista falar que é para isso que a Laila está aqui. O Laila, então olha só, a gente virou o ano muito otimista com ações, com fundos imobiliários, sabendo que a renda fixa, que é importante ter no portfólio. Ela já perdeu um pouco do brilho, mas não perdeu a importância. Agora, depois desse sacode no mercado, o que você vai ficar atenta? Deia, eu acho que agora a gente tem que buscar um pouquinho mais de parcimônia. Quando o ano virou, antes do ano começar, que é depois do carnaval, tinha um cenário muito mais otimista. Não é que o cenário nacional mudou, mas o mundo agora está vendo a movimentação que acaba atingindo a gente direto ou indiretamente. Quem já tem posição em ativos de risco, expostos um pouco mais a risco, que mantenha um pouco mais a calma. Pode ser que seja interessante realizar um pouco do lucro ou não, mas manter um pouco mais da calma, não acompanhar só o movimento de saída que acaba acontecendo nesse tipo de período, nesse tipo de movimentação. Existem alguns recordes de queda exatamente por essa movimentação de saída em massa, mas eu acho que manter a calma e quem está entrando, os novos investidores, agora um pouquinho mais de parcimônia. Então, assim, não precisa sair de tudo de renda fixa, como também não era interessante sair antes, era para você conseguir colocar um pouco mais em risco, mas agora esse risco com um pouco mais de parcimônia. Manter, sim, um pouco mais alguma coisa vinculada a juros, um pouco mais vinculada ao CDI. E as pessoas, então, têm que continuar atentas às carteiras também, né, Laila? Porque a pressão do coronavírus é uma pressão deflacionária, então os juros, tanto no exterior quanto aqui, devem continuar baixos ou até talvez cair mais. A gente vai esperar para ver agora o que vai acontecer. Então, a renda variável continua tendo o seu atrativo. Quando você olha a renda variável no prazo inteiro, por exemplo, o Ibovespa, em todo o histórico dele, por mais que você tenha oscilações de curto prazo, de seis meses, um ano, dois anos, temos as grandes quedas, como em 2008, na crise do subprime, você olha, no período todo, todo o gráfico é sempre crescente. Então, por isso que tem que se ter calma. Se isso torna um pouco desconfortável ver essas movimentações, como eu disse, realiza um pouco do lucro, mas não desfaz posição em Bolsa. Assim como também, quando os juros caiu, a gente não estimulou, não deu a dica de zerar a posição de renda fixa, apenas expor um pouquinho mais. Então, sempre o equilíbrio é o que realmente traz a rentabilidade, não é sair de tudo e entrar numa coisa, nem sair de todo o risco para voltar para a renda fixa agora. Porque, bem como o nosso analista até aqui de renda variável, que é o Felipe Villegas, já falou para a gente, a ideia é, como toda essa movimentação que está ocorrendo hoje no mundo não é diretamente vinculada ao Brasil, é bem provável que o movimento que aconteça é próximo do que aconteceu em 2008. O Brasil sofre no curto prazo, bem como todas as nações, mas depois disso a estabilidade volta, de certa forma, até um pouco mais rápido do que no resto do mundo, porque a nossa economia é um pouco desvinculada das grandes economias, como China e Estados Unidos, nas realizações. Então, não é para o investidor que está chegando agora ficar com medo nem nada, não. Vai ter sempre algum ativo que vai se encaixar? Sim, com certeza. Quem está chegando agora, saindo da poupança, a dica é sempre a mesma. Parta para ativos que fiquem próximo ao risco do que você já tinha. Então, não sai da poupança e vai direto para a Bolsa, sai da poupança e vai direto fazer alguma coisa com fundo imobiliário. Talvez um pouquinho disso, tudo bem. Mas, assim, não destoa muito, não busca alguma coisa que é uma realização imediata, porque a realização imediata, ela já é difícil em momentos de otimismo. Em momentos como esse, que a gente está um pouco mais atento, não é pessimista, mas atento, é bem provável, é mais importante ter mais parcimônia nesse momento. E você acha que fundo imobiliário continua em voga e continua bombando? O que você está vendo? Eu acho que sim, porque a estimativa é que, por mais que a gente já esteja com a taxa mínima de Selic, o CDI esteja na mínima, os fundos imobiliários sofrem um pouco com movimentação de Bolsa também. Então, se você olhar o que aconteceu nesse início de ano, houve uma realização de certo ganho, que já vinha sendo estimado antes e também com a movimentação da incerteza da Bolsa, o IFIX, que é o índice vinculado a fundos imobiliários também oscila um pouco. Mas, se você comparar a variação de Ibovespa e de IFIX, é completamente diferente. Então, eu acho que cabe ainda dentro da carteira uma parte da carteira ainda em fundos imobiliários, principalmente para quem visa aquele pagamento do lucro mensal, não só a entrada e a realização do lucro imediato. É isso que eu ia te falar, para aquele rendimento mensal não mudou? Não, não mudou, porque o risco de fundos imobiliários está vinculado aos ativos que compõem essa carteira, não a propriamente as movimentações de mercado. O que oscila é o valor da cota nesse sentido, não propriamente o valor da remuneração que é paga mensalmente. Ah, ótimo. Obrigada, viu, Laila, pela sua presença aqui. Gente, esse é só o primeiro de uma série de vídeos. A gente vai ter vídeo aqui sobre renda variável, com o Vilegas mesmo, que a Laila citou, vai ter um sobre renda fixa, vai ter sobre previdência, vai ter sobre fundo imobiliário. Então, é uma sequência de vídeos mostrando no que você tem que ficar atento, como poder ganhar dinheiro nos investimentos em 2020. Então, assista aos outros também, você é muito bem-vindo aqui. Um beijo e até a próxima.